Nunca descobrira ser uma artista. Essa descoberta aconteceu em 1969, quando o mestre Dezinho veio morar em Teresina. Hoje sua arte está em todo o mundo, mas o mestre Dezinho continua humilde no seu trabalho diário no ateliê da modesta casa do bairro Vermelha. Aqui é a oficina onde trabalha o mestre Dezinho. Mestre, o senhor faz arte há quanto tempo? Eu estou com mais de 15... A propaganda eleitoral prossegue no rádio e na televisão. E o eleitor piauiense? Já se decidiu? Nessa reportagem que mostramos a seguir, você terá uma visão mostrada pelo próprio eleitor. Hoje ele confia no Tribunal Eleitoral muito mais do que antes. E pelas pessoas ouvidas no centro de Teresina, são poucos os indecisos. Vamos acompanhar. O Tribunal Regional Eleitoral é o órgão responsável por todo o andamento das eleições 86.